Música Nesse capítulo vamos falar sobre classificação. Classificação é a tarefa mais importante em aprendizado de máquina. No próximo capítulo vamos ver classificação na prática, porém primeiro nós precisamos entender os conceitos. Classificação é quando queremos descobrir ou descrever a classe de um fato. Normalmente, como a gente já viu em sessão anterior, a classe numa relação, ou seja, num conjunto de dados, está representada através de um atributo, um atributo especial, chamado classe. Esta classe está posicionada normalmente como o último atributo da relação, ou seja, fazendo uma analogia com uma tabela, é a última coluna. Esse é o clássico exemplo da íris. Esse conjunto de dados possui 150 instâncias, ou seja, foram coletadas as medidas de 150 plantas de íris. Essas plantas, a espécie dela, que é a classe na última coluna, a espécie já era conhecida. Então, são cinco atributos, ou seja, cinco características da planta. Quatro atributos, os quatro primeiros são numéricos. Um atributo é nominal, que é a espécie da planta. Então, este, normalmente, em tarefas de classificação, é um atributo que queremos prever. É aquilo que a gente quer descobrir, que a gente quer que o sistema faça uma previsão. Outros exemplos de tarefas de classificação. Esses exemplos podem ser encontrados em arquivos na pasta data, na instalação padrão do ECA. Brist cancer, são dados de pacientes com câncer de mama. Alguns atributos, algumas características, a idade, se está na menopausa, o tamanho do tumor. A classe, ou seja, o que queremos prever. Se são eventos recorrentes ou não. Contact lentes, ou lentes de contato. As tipos de lentes de contato, que melhor se ajustam em determinados pacientes. Que características existem? Idade, se o paciente tem astigmatismo, como é a produção da lágrima. E o que a gente quer descobrir? O que a gente quer classificar? Se o paciente deve receber lentes de contato macias, duras, ou se não deve receber nem de contato nenhuma. Deve usar óculos. Outro conjunto de dados que vamos utilizar bastante ao longo do nosso curso. Credit G. São dados de solicitação de crédito de clientes da Alemanha. São vários atributos. Entre eles, o tempo de uso de cheque, histórico de crédito, o propósito do crédito. E a classe, o que a gente quer prever, é se o cliente vai ser um bom ou mal pagador do empréstimo que ele receber. O íris, nós acabamos de ver, são dados de medidas de sépula e pétala de flores de íris. Temos a largura e o comprimento da pétala e da sépula. E queremos prever a espécie. Se ela é cetosa, versicola ou virginica. Soy e BIM. São dados de plantação de soja. Tras diversas características da plantação. São muitas. Uma temperatura, germinação, folhas, entre outros. A classe. Prever os tipos de doença de soja. Ou seja, os tipos de doença que pode afetar a plantação de soja. Diferente de credit G. Onde a classe era sim ou não, as prováveis, as possíveis doenças de soja são muitas. Por fim, o Enter ARFF. Traz condições de tempo. Nós já estudamos brevemente esse arquivo. Que características? Aparência, temperatura, umidade, vento. E o que a gente quer prever? Se vai ser possível jogar ou não. Então, na classificação, nós coletamos atributos características de um evento, de um fato e temos uma classe. E tentamos prever essa classe. O que diferencia o aprendizado de máquina e a classificação de um algoritmo tradicional? Então, a gente vai comparar dois tipos de algoritmo. No algoritmo 1, nós queremos calcular o aproveitamento do papel para uma gráfica. Ou seja, temos que desenvolver um algoritmo e fazer o cálculo do melhor aproveitamento do papel para reduzir ao máximo o desperdício. O algoritmo 2 é o caso que nós já falamos brevemente que é prever se a pessoa será uma boa ou uma má pagadora de um empréstimo. O que que diferencia esses dois tipos de algoritmos? Primeiro, para mim prever o cálculo do aproveitamento do papel, eu vou pegar dados reais, atuais. Eu não vou trabalhar com dados históricos. Então, eu tenho dados atuais e reais das medidas das folhas e meu algoritmo vai fazer o processamento e vai calcular a melhor forma de aproveitar o papel. Já o algoritmo de aprendizado de máquina, de cálculo de crédito, de previsão de crédito, ele vai ser baseado em dados históricos. Ou seja, ele vai ter que estudar outras pessoas que vieram solicitar créditos, que características que tornaram essas pessoas boas ou más pagadoras de crédito. O sistema de gráfica não precisa de dados históricos. O sistema de gráfica é um algoritmo puro. Eu vou atribuir para ele alguns parâmetros e ele vai simplesmente fazer o cálculo. O de crédito, que usa aprendizado de máquina, ele tem um algoritmo que vai produzir um modelo. Depois da produção do modelo, o algoritmo e os dados históricos não são mais precisos. Toda a previsão vai ser feita em cima do modelo. O sistema da gráfica não trabalha com modelos. Ele é puramente baseado no algoritmo. Outra diferença. No sistema de cálculo para gráfica, se espera uma performance de 100%. Ou seja, se espera que em toda aplicação, se espera que toda vez que eu utilize o algoritmo para calcular o aproveitamento de folha, a performance seja de 100%. Ele me dê o aproveitamento da folha ao máximo. Já no algoritmo de aprendizado de máquina, como o estudado, para prever as fraudes, não vai se esperar que ele acerte 100%. Se espera, é claro, que ele tenha um bom desempenho, por exemplo, que ele acerte em 80% se o cliente vai ser um bom pagador de crédito ou não. Por isso, a performance do algoritmo de gráfica vai ser constante. A performance do algoritmo de crédito, ele pode variar. Pode variar como? De acordo com as condições econômicas, de acordo com a sazonalidade, com o tipo de empréstimo, enfim. Outra característica que diferencia os dois tipos de algoritmos. O algoritmo de gráfica, ele vai atender qualquer gráfica. Então, qualquer tipo de gráfica que precise calcular aproveitamento de papel, esse algoritmo vai ser útil. Já o algoritmo de aprendizado de máquina, ele vai aprender com o negócio. Ele vai aprender e construir um modelo que vai ser bom para um negócio, para um banco. Para outro banco, vão ser outros tipos de empréstimo, ou outros clientes, com outras características para outro negócio. Este outro banco vai ter que construir seu próprio modelo para fazer as previsões de seu crédito. Ele não vai poder usar o modelo aplicado em outro banco. O algoritmo pode ser o mesmo, mas o modelo construído vai ter que ser adequado banco a banco. Cada banco vai construir o seu modelo de acordo com seus dados históricos. O algoritmo de gráfica, ele não precisa aprender. Ele já tem dentro dele a programação de como calcular de forma otimizada o aproveitamento do papel. A aplicação de crédito, não. Ela não tem uma fórmula mágica. Ela só vai conseguir funcionar com dados históricos. Ela precisa que já tenham ocorrido solicitações de crédito para aprender qual é o perfil do bom ou mal pagador de crédito. Falamos bastante, então, de modelo. Vamos tentar entender o que é o modelo. Para que o exemplo fique bem didático, vamos usar um conjunto de dados bem simples. Então, temos aqui dados históricos de concessão de crédito. Então, a gente tem a idade e um atributo dizendo se o cliente pagou ou não. Então, lembre, são dados históricos. Nós já sabemos se o cliente pagou ou não o crédito. Esse conjunto de dados é aplicado ao algoritmo. Esse algoritmo, ele constrói um modelo. Então, como eu disse, é um modelo extremamente simples para fins didáticos. O que esse modelo concluiu baseado nos dados históricos? Que clientes com idade entre 18 e 22 anos não são bons pagadores. Entre 23 e 35 anos são bons pagadores. Entre 36 e 45 anos não são bons pagadores. Entre 45 e 65 são bons pagadores. Então, veja que o modelo foi baseado estritamente nos dados históricos aplicados ao algoritmo. Com esse modelo, eu posso agora prever novos clientes se eles vão ser bons ou maus pagadores do crédito. Então, uma pergunta. Baseado no modelo, um novo cliente com 37 anos ele vai ser bom ou mal pagador de crédito? Então, baseado no nosso modelo, um cliente com 37 anos ele não vai ser um bom pagador de crédito. porém, quando a gente constrói um modelo a gente precisa avaliar se o modelo ele aprendeu. Ou seja, se ele consegue prever adequadamente novos exemplos. A gente viu que o modelo foi construído baseado em dados históricos. Mas como que eu vou medir? Como que eu vou avaliar se para novas informações esse modelo vai funcionar? A fórmula mais simples é usando o mesmo conjunto de dados. Então, o modelo ele vai ser treinado, ele vai aprender com os dados com o qual ele constrói o modelo. Ele vai fazer uma previsão desses dados sem olhar a classe. Depois, ele vai fazer uma comparação desses dados com a classe real. Ou seja, em outras palavras, eu vou primeiro aplicar esses dados que são os dados de íris ao modelo para ele aprender. Depois, eu vou pedir para o modelo prever a classe. Mas, para isso, ele não vai olhar a quinta coluna que tem a classe. Ele vai fazer a sua própria previsão. Depois que ele fez a sua própria previsão, eu vou comparar a previsão dele com o que de fato aconteceu. E assim, eu vou conseguir avaliar o desempenho do modelo. Então, veja que nesse exemplo hipotético, em duas instâncias, ele errou a previsão. Como a gente já falou, não se espera que um algoritmo que o modelo de aprendizado de máquina acerte 100%. Vai existir sempre uma taxa de erro, uma taxa de acerto. Então, a gente viu que uma forma de eu avaliar se o meu modelo está bom ou não, ou seja, avaliar a performance do meu modelo, é pegar o próprio conjunto de dados, aplicar o modelo, fazer a previsão e comparar com o que de fato aconteceu. Porém, essa não é uma estratégia que pode dar muito certo. Por quê? Porque ele está prevendo dados, o modelo está prevendo dados que ele já conhecia. O ideal é que a gente possa testar o modelo com dados que ele nunca viu. Ou seja, ele tem um conjunto de dados para aprender, para conhecer as características e um conjunto de dados que ele nunca viu para nós avaliarmos a performance. Dessa vez, a gente vai ter com mais precisão uma avaliação do desempenho do modelo. Então, o método mais comum, mais simples e mais comum é o holdout. O que se faz com o holdout? Eu também vou trabalhar sempre com dados históricos. porém, em vez de eu aplicar todos os dados históricos para construir o modelo e para avaliar seu desempenho, eu vou dividir ele em dois grupos. Um grupo de treino e um grupo de teste. Normalmente, se coloca 70% dos dados disponíveis para treinar o modelo e 30% para testar o modelo. Como é que funciona? Eu pego 70% e aplico no classificador. Esse classificador ele vai gerar o modelo. Construído o modelo, eu vou pegar os outros 30% de teste e vou aplicar eles ao modelo e vou ter uma previsão. Com essa previsão eu posso avaliar o desempenho. E vejam, agora eu tenho uma avaliação de desempenho mais realística. Por quê? Porque eu previ o desempenho do meu modelo com dados que o modelo não conhecia. Ele foi treinado com dados e foi treinado com um conjunto de dados mas foi testado com um conjunto de dados diferente. Bom, então, todos esses retângulos azuis é a minha fase de aprendizado. Se eu conseguir construir um modelo que funciona, por exemplo, eu estou conseguindo prever se uma transação é fraudulenta ou não com 80%, eu posso pegar esse modelo e colocá-lo em produção. em produção eu vou ter novos dados que vão ser aplicados ao modelo que vai me dar uma previsão. O item aqui que a gente precisa destacar e que a gente vai ver na prática depois com o ECA é que eu posso treinar meus dados com um conjunto de dados, ou seja, com um arquivo ARFF e testar com outro, com um arquivo diferente. Ou eu posso simplesmente pedir para o meu algoritmo fazer uma separação desses dados. A outra forma de eu avaliar o desempenho do meu algoritmo e que é a mais recomendada é a validação cruzada. Na validação cruzada eu vou pegar meus dados e em vez de dividir em dois eu vou dividir em partições. Normalmente se utilizam dez partições. Se eu tiver dez partições por exemplo eu vou usar nove para treino e uma para teste e eu vou fazer uma alternância entre o treino e o teste ou seja eu vou executar o treino e o teste alternando entre os dados de treino eu vou treinar eu vou treinar o meu classificador primeiro com o conjunto treino um e depois vou avaliar ele com os dados de teste depois eu vou treinar com o conjunto de dados dois e vou avaliar com os dados de teste e assim sucessivamente. O desempenho do meu modelo vai ser uma média do desempenho de todos de todas essas partições de todas essas dez partições no caso se eu usar dez construído o modelo eu posso fazer a previsão e eu tenho então a avaliação de desempenho uma informação importante que precisa ser destacada é que tanto no modelo holdout visto anteriormente a divisão ela é feita sem reposição ou seja um dado que é incluído como treino não vai ser incluído como teste nós vemos então que depois que é construído o modelo nós fazemos o teste para avaliar o desempenho do nosso modelo como que a gente vai avaliar o desempenho do nosso modelo como que a gente avalia quanto o nosso modelo é bom ou ruim então vamos ver esse exemplo aqui aqui a gente vai criar a chamada matriz de confusão então a gente tem ali na coluna mais à esquerda supostos clientes com a idade deles e se eles pagaram ou não o empréstimo na terceira coluna a gente tem a classificação a classificação supondo que nós temos usado na holdout por exemplo é o que o nosso algoritmo previo é o que o nosso algoritmo de classificação que o nosso classificador previu a partir do modelo que foi construído então vejam que nem sempre o classificador acertou baseado nos dados históricos na primeira linha e na segunda ele acertou a terceira e a quarta ele errou e a quinta ele acertou deste modelo nós construímos a chamada matriz de confusão como a minha classe apenas sim ou não ela pode ter quatro possibilidades verdadeiros positivos ou seja bons pagadores que o modelo de fato previu que seriam bons pagadores falsos negativos que são os maus pagadores que nosso modelo previu como maus pagadores verdadeiros negativos o modelo previu que seriam bons pagadores mas eram maus pagadores e finalmente falsos positivos eram mal pagadores que o sistema previu como bons pagadores ou seja o que está em verde é o que o sistema acertou a previsão o que está em vermelho é o que o sistema errou na previsão então essa é a chamada matriz de confusão ela serve para avaliar o desempenho do nosso modelo outro conceito importante é generalização versus superajuste o objetivo de todo classificador é criar modelos genéricos o que é um modelo genérico não adianta ter um modelo que tem um ótimo desempenho em ambiente de teste mas que em produção tem um desempenho ruim o objetivo é criar um modelo genérico que seja que tem um bom desempenho em qualquer ambiente claro que guardadas as circunstâncias o tipo de dado e o modelo de negócio já o modelo superajustado é o contrário do modelo genérico ele funciona muito bem com dados no ambiente de treino mas tem desempenho pobre em dados de teste ou em produção quais são as causas do superajuste dados não representativos eles não representam de fato o negócio dados não significativos poucos não são suficientes para o modelo aprender a forma com que o treinamento foi feito então por exemplo se eu vou treinar os meus dados com o mesmo conjunto de dados que eu vou testar eu tenho uma grande chance de ocorrer superajuste uma classe rara que nós vamos falar em seguida ou aplicação de um modelo incorreto problema da classe rara então voltando ao nosso exemplo da transação de fraude a fraude é uma classe rara ou seja o normal é que a transação não seja fraudulenta então por ser uma classe rara o modelo ele pode ter dificuldade de aprender as características que levam a uma fraude enquanto as características da transação não fraudulenta é abundante ou seja ela é mais comum uma solução para o problema da classe rara é a estratificação ou seja eu vou carregar um número proporcional de dados tanto de fraude quanto de transações legítimas para a construção do meu modelo um item importante aqui para destacar é que a gente não precisa ter todos os dados carregados para construir o modelo eu posso pegar uma amostra representativa dos meus dados e nesses dados eu posso estratificá-los entre fraudulentos e não aí havendo um equilíbrio entre a classe o problema da classe rara é minimizado outro problema problema do atributo desconhecido então o atributo é uma característica do dado então imagine se tem um cliente que está solicitando crédito das regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte ou seja o nosso sistema não tem ainda a região nordeste o sistema aprende como classificar uma transação fraudulenta ou legítima a partir dessas regiões porém a empresa ela abre uma filial uma filial no nordeste é solicitado ao modelo que ele faça uma previsão de um novo cliente do nordeste como que ele vai classificar? ele não sabe esse atributo é desconhecido ele ainda não conheceu esse tipo de transação essa característica do cliente ainda é desconhecida para o modelo então alguns algoritmos de classificação simplesmente eles vão falhar eles vão apresentar um erro quando for apresentado um atributo desconhecido que não foi apresentado durante a fase de construção do modelo outros algoritmos eles vão simplesmente ignorar esse atributo e não vão considerar ele na decisão se a transação é fraudulenta ou não vamos falar de um outro problema encontrado na classificação que é a chamada maldição da dimensionalidade lembrando que uma dimensão é equivalente a um atributo uma característica ou uma coluna do nosso conjunto de dados a gente pode ter a impressão que quanto mais características mais atributos melhor será nosso modelo mas o que acontece muitas vezes é o contrário o excesso de atributos ou seja muitos atributos podem atrapalhar a performance do modelo para isso existem técnicas chamadas seleção de atributos essa seleção de atributos vão identificar quais características são relevantes para a performance do modelo então por exemplo a gente tem um conjunto de dados com as seguintes características idade sexo profissão salário estado civil cidade natal para prever se o cliente vai ser um bom pagador ou não aplicado uma técnica de seleção de atributos como resultado ele pode nos dizer que os atributos relevantes para classificar o cliente como um bom ou mal pagador idade profissão estado civil então a gente fazer a classificação usando apenas esses atributos eu vou ter uma performance igual ou até superior do que usando todos os outros atributos acima além do que eu vou ter um modelo mais limpo mais rápido eu vou ter menos dados para armazenar quando eu for processar eu vou ter um processamento mais rápido quando eu for apresentar o resultado dessa análise eu vou ter menos dados eu vou ter um relatório mais limpo ou seja são várias vantagens que a seleção de atributos traz além de minimizar o problema da maldição da dimensionalidade um outro conceito importante é o custo então veja essa matriz de confusão a gente tem aqui uma taxa de acerto aproximada de 70% ou seja o sistema ele acertou 70% das transações dizendo se elas seriam fraudulentas ou não porém às vezes nem sempre prever a transação fraudulenta ou não fraudulenta é o mais importante por exemplo aqui a probabilidade do nosso modelo acender o empréstimo a quem não vai pagar é aproximadamente de 25% então às vezes minimizar uma característica que não seja a de acerto é mais importante do que acertar ou seja se conseguimos construir um modelo que seja mais bem sucedido e não ceder empréstimo a quem não vai pagar do que ceder empréstimo a quem vai pagar pode ser mais importante isso é conhecido como custo aqui podemos ver alguns tipos de métricas que podem ser geradas a partir da matriz de confusão a primeira métrica é a taxa de acertos a fórmula é os verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos dividido pelo total isso nos dá o total de acertos na nossa matriz de confusão aqui acima o total de acertos é de 29 desculpa de 75,99% a taxa de erros são os falsos positivos mais os falsos negativos dividido pelo total nesse exemplo ela é de 24% a precisão ela nos diz quantos registros de fato são positivos a fórmula os verdadeiros positivos dividido por verdadeiros positivos mais falsos positivos aqui a precisão é de 83% aproximado lembrança ao positivos verdadeiro então ela nos traz os positivos corretamente previstos a fórmula é os verdadeiros positivos divididos pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos no nosso exemplo 82,83% os negativos verdadeiros que traz o total de negativos falsos a fórmula é verdadeiros negativos dividido por verdadeiros negativos mais falsos positivos nesse exemplo o cálculo resulta em 59,27 os positivos falsos é o total de positivos falsos no modelo a fórmula é os falsos positivos divididos pelos verdadeiros negativos mais os falsos positivos nosso exemplo ficou em 40,72% e finalmente os negativos falsos a fórmula é os falsos negativos divididos pelos verdadeiros positivos mas os falsos negativos total nesse caso aqui de 17,16% a classificação é a maior área do aprendizado de máquina é a mais utilizada e a que possui o maior número de algoritmos este curso não é de criação de algoritmos ou seja nós não vamos criar algoritmos de mineração de dados nós vamos aprender a utilizá-los mas é importante nós conhecermos os conceitos nós conhecermos em alto nível como algumas famílias desses tipos de algoritmos funcionam nós vamos começar pelas árvores de decisão pelas regras naive bases depois redes baseanas redes neurais artificiais máquina de vetor de suporte métodos de grupo e por fim aprendizado baseado em instâncias então esses são alguns modelos de famílias de algoritmos que são usados para classificar relações a primeira família de algoritmos que vamos estudar são as árvores de decisão então as árvores de decisão elas vão através dos dados históricos construir uma estrutura em forma de árvore e para prever uma nova instância para prever a classe de uma nova instância ela vai percorrer a árvore de acordo com os atributos com os valores dos atributos dessa nova instância até chegar a classe até chegar ao nodo ao nodo onde tem a classe uma árvore de decisão é composta por um nodo raiz sempre vai haver um nodo raiz aonde a estrutura da árvore começa ela vai ter nodos internos podem haver diversos níveis de nodos internos e os nodos terminais que é onde está a classe também vai normalmente vai haver vai haver pelo menos um nodo terminal para cada classe para cada valor da classe uma árvore de decisão um conceito importante dela é um algoritmo que ela usa para a partição ou seja ela tem que criar algum critério para particionar para dividir os nós esses algoritmos de partição normalmente são baseados no grau de pureza então vejam este nó o que ele nos diz ele nos diz que se o tempo estiver nublado a árvore de decisão sempre vai levar a yes ou seja se o tempo estiver nublado sempre será possível jogar este atributo outlook com o valor overcast ou seja se o tempo estiver com a aparência nublado a previsão será sempre que é possível jogar isso porque nos dados históricos este atributo com este valor possuía um alto grau de pureza aqui nós temos a mesma árvore de decisão porém em uma estrutura textual é a mesma representação porém ela está representada em texto aqui se usou um algoritmo conhecido como J48 ou J48 outra família de algoritmos de classificação são as regras as regras elas são elas tem a sintaxe semelhante a uma linguagem de programação usando estruturas if then else então aqui na primeira sessão a gente pode ver um conjunto de regras geradas foram geradas cinco regras depois aqui mais abaixo nós temos algumas estatísticas dessas regras então temos classes que levam a yes classes que levam a no num total de cinco regras nerve base é um tipo de algoritmo mais simples porém bastante poderoso ele é baseado na teoria da probabilidade que supõe que os atributos vão influenciar a classe de forma independente então por exemplo para conceder crédito ou não para saber se um cliente vai ser bom ou mal pagador de crédito eu posso considerar se ele está empregado ou não ou se ele está casado ou seja eu estou considerando esses dois atributos de forma dependente havendo uma dependência entre os dois atributos o naive base ele vai considerar o peso ou a probabilidade de um atributo para definir a classe de forma independente ou seja ele vai olhar se ele está empregado ou não de forma independente dos demais atributos então estar empregado ou não vai contribuir com certo peso para ser um bom ou mal pagador da mesma forma se ele for sexo feminino casado a probabilidade de contribuição desse atributo para ser um bom ou mal pagador vai ser calculada de forma independente dele estar empregado ou não independente de todos os demais atributos aqui nós podemos ver uma tabela de probabilidade criada pelo algoritmo naive base com um conjunto de dados sobre o clima que nós já estudamos então veja para a aparência ensolarado ele atribui um peso para classificar a instância como sim ou seja você pode jogar ou não e assim ele atribui um peso para cada atributo para cada valor de cada atributo ao final ele vai calcular baseado nos dados que são enviados ao modelo qual que é a probabilidade de você poder jogar ou não baseado nas condições do dia as redes boesianas também são baseadas na teoria da probabilidade porém ao contrário do naive base uma rede boesiana ela pode mostrar dependência entre as probabilidades ela pode mostrar ela pode considerar condições de probabilidade uma rede beisiana ela vai construir uma árvore semelhante a uma árvore de decisão em uma rede neural além dessa árvore ela vai ter uma tabela de probabilidades nós vamos estudar redes beisianas em sessão posterior em exemplos práticos uma outra família muito grande de algoritmos de classificação são as redes neurais artificiais são estruturas computacionais inspiradas no sistema nervoso dos seres vivos ou seja são baseados mais especificamente nos neurônios normalmente uma rede neural ela vai ter neurônios na chamada camada de entrada neurônios na chamada camada oculta pode existir várias camadas ocultas e a camada de saída os neurônios de uma mesma camada não se comunicam e normalmente os neurônios de camadas intermediárias se comunicam todos entre eles nós também vamos ver exemplos práticos de redes neurais artificiais máquina de vetor de suporte é outra outra tipo outra família de algoritmos de classificação então observe essa imagem temos pontos vermelhos e pontos verdes você tem o ponto azul que está mais ou menos situado no limite entre os pontos vermelhos e verdes você precisa classificar esse ponto azul você precisa dizer se ele é vermelho ou se ele é verde pois nós só temos duas classes vermelhos e verdes uma fórmula de você fazer isso seria simplesmente traçar uma reta no limite entre os pontos vermelhos e verdes e definir que tudo que tiver à esquerda da reta é vermelho e tudo que estiver à direita é verde porém que critério iríamos usar para criar essa reta é um tipo de solução que existe infinitas possibilidades nós poderíamos criar infinitos tipos de retas que dariam uma solução diferente ao problema então aqui entra a máquina de vetor de suporte os vetores de suporte são esses pontos assinalados com a seta azul que eles vão criar um vetor de suporte para a decisão depois na média entre esses dois vetores eu vou ter uma linha de decisão agora sim o que tiver à esquerda é classificado como vermelho o que estiver à direita como verde então a máquina de vetor de suporte ela cria uma estrutura de decisão vetorial otimizada para mim classificar o meu elemento a minha instância depois existem algoritmos que são conhecidos métodos de grupo métodos de grupo como florestas aleatórias e bolst eles vão induzir vários modelos e vão decidir qual é o melhor modelo por um processo de votação por fim e por último o aprendizado baseado em instância todos os algoritmos que nós estudamos até agora eles se baseiam na construção de um modelo você tem dados históricos você aplica esses dados históricos ao algoritmo esse algoritmo constrói um modelo nós vimos alguns exemplos simples de modelo uma vez construído esse modelo os dados históricos não são mais necessários eu vou usar apenas o modelo para classificar novas instâncias o aprendizado baseado em instâncias ele funciona diferente ele não constrói o modelo ele vai carregar os dados históricos em memória e em tempo de execução dado uma nova instância ele vai buscar nos dados históricos qual que é mais semelhante a informação que eu quero classificar então um dos algoritmos de aprendizado baseado em instância é o classificador classificador de vizinho mais próximo ele usa a distância eucleodiana como a gente pode ver aqui nessa ilustração para buscar qual elemento é mais semelhante ao elemento que estamos querendo classificar então se eu tenho uma transação para classificar e a transação mais semelhante ou seja mais próxima o vizinho mais próximo dela é uma classificação de fraude ele vai classificar essa nova instância como fraude é uma classificação é uma classificação de fraude